Opa, bom dia. Estamos aqui começando mais um vídeo né, acelerando a jamanta aqui. Estamos aqui na rodovia EA 150 aqui no Pará. Beleza, tudo tranquilo. Descarreguei a jamanta essa noite lá no Parque Arena né. E agora já estamos por aqui, se aproximando de Thailand né. Dermia ali no Palmares, cidade de Palmares né. E vamos aluindo o carro aí a jamanta vazia em busca do Mato Grosso né, em busca de outro carregamento. Tudo tranquilo a viajada aí. Beleza? Tudo bacanizado. Agora de manhã ali tava o tempo ali vai seguir aí a chover né. Mas o sol deu uma abridinha aí. Vamos ver aí. Ultimamente esse dia aí tá chovendo demais aí né. Bacana. Estamos aqui acelerando o GP do lado esquerdo aí ó. E a balança aí ó. Olha o caminhãozinho ali vai pesar ali ó. Tá. Aí só pega quem vai sentido aí ó. Barca Arena, sentido Belém né. Aí nós que vamos sentido aqui o Marabá. Sentido Marabá aqui tem uma balança lá. Sentido Marabá aí. Beleza moçada. Tô tranquilo aí ó. Então ó. O tempo tá ali ó pra esquerda. Um barradão ali querendo chover. Olha o sol já montou a cara ali. Então vamos ver como é que vai ser o dia aí hoje né. Vai ser um dia. É. Menos chuva porque ultimamente aí tá dando muita chuva né. Um monte lá no Marca Arena passou um dia de sol aí bem quente aí. Até era pra ter filmado lá ó. Onde tava lá na triagem né. Mas é que nem o outro né. Tava descansando dormindo né. Dormia a tarde inteira lá. Porque. Não descarregou de dia. Chamou já era de tardezinha. Foi descarregado de noite né. E aí a noite é ruim não dá pra ver nada né. Tamo indo aqui. Se aproximando aqui da cidade de Tailândia. E aí. 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 Na Irlandia O Buzú está com pressa, toda hora para, toda hora para Uma pressa danada Catador de pião, para levar para as fazendas ali Dos coqueiros ali Onde é a indústria de óleo Entendem? Aí na dianteira está o posto Marajó Posto Marajó, Tailândia O posto é pequeno, toda hora está cheio Da almoçada aqui, a cidade de Tailândia É, aqui já teve muita madeireira Hoje ainda tem aí, né Igual Aqui é igual a alta floresta Paranaita Lá no Mato Grosso, né Foi diminuindo a madeira E hoje está aí Tem madeira Mas é pouca, né Pouca serraria também Pouca serraria 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 Aí ó, uma toca aqui não faz Descreta tem também, mas é muito pouco Desculpa O motoqueiro aqui é o maior perigo Se quer entrar em qualquer lugar, na direita, na contramão, de qualquer jeito O motoqueiro aqui é o maior perigo Vai com a motoca na vinha Sem placa E o pneu pendurado lá E vai indo Já estamos aqui já Quase saindo da cidade aqui Aqui ó, na esquerda, aqui é o mercado Bem grande aqui Mercado Mateus Mercado Mateus aqui tem pra todo lado Remix, Atacarejo, Mateus Tudo é uma Tudo é É do grupo Mateus Aqui do lado direito aqui tem água em duas e três A madeireira A madeireira ali faz compensado Muita coisa ali E as madeireira que aguentaram sobreviver aí A maiorinha fechou E vamos aqui né Acelerando o GP aí Beleza moçada Tudo tranquilo Bacanizado Olha como é que tá o movimento ainda aqui na saída Aqui é o outro madeireira A direita aí Agora aqui é mão de quebra-mola né Quebra-mola vai lá pra você em primeiro lugar Olha os buracos Olha os buracos E aqui é assim hein pessoal Aí ó A roça de soja Amarelinha aí né É na hora de passar a sacanda aí pra correr E aqui é Depois de Tailândia aqui ó Tem lavoura pra todo lado aqui É Esse dia de muita chuva aí Tá difícil até de correr Então correndo devagarzinho Tá aqui ó Tá amarelo aqui Tá do lado esquerdo Lá direito ali ó Lá direito ali ó Lá direito tá seco já Lá direito é uma roça de milho A roça de milho aí A milha tá quase no ponto de correr Tá seco aí Aqui é uma roça de milho né Acho que a galera deve pra andar ali nessa época aqui pra poder ter uns confinamentos aí né Olha os buracos Olha os buracos ó Olha o tamanho dessa cratera E assim segue ó O balançado da carruagem Aí ó Aqui ó Do lado esquerdo ó Olha o soja aí Tá verdinho ainda Esse lado esquerdo aí é soja Tá começando a amarelar agora Vamos ver como é que a época daqui é bem diferente do Mato Grosso né Mato Grosso já tá Pode bem dizer que acabou de correr já né Lugar que não acabou tá acabando aí Já tá quase tudo corrido Soja no Mato Grosso Aqui na direita tem outro aqui ó Madurando aí ó Lá mais pra dentro Dentro tá maduro É Tá seco Já passou secando E aqui na beira da estrada Tá assim É aqui na frente aqui ó O cara passou secando Só na beira da estrada Lá pra dentro Tá mais verde E as roças de soja aqui ó Muita soja Muita lavoura E as lavouras de pasto Estão virando tudo Os pastos estão virando tudo Lá na roça de soja Bacana amassada Ah amassada Não demorou muito A chuva começou aí ó Tempo fechou E água de novo E os caras estão aqui na pista aqui Muita chuva O cara falando ralho ali né Que os caras pra ir aí na pista Parou pra tomar café né Ai 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 A vila ali atrás né Para todinha ali Pra tomar um café né E ai ó Vai que tá chuva aí Alô amassada Aqui do lado esquerdo Uma roçona de milho aí ó Tá maduro O milho já tá secando E aqui na direita E aqui na direita A pastagem né E vamos aí nos aqui ó Vendo andou a cinquenta quilômetros aí Sessenta quilômetros A roça aí ó Tá tudo cheio de água É muita água É todo ano chove aí Mas esse ano Tá chovendo demais Esse ano tá Um pouquinho mais que os outros aí Muita chuva Esse modelo aí Vamos lá Vamos aí né Devagarzinho aí Pra não escorrer na pista Que é chuva aí Vai recalmela nessa hora Bacana É desse tipo aqui Atrapalha até o povo do lavador Ali né A gente vai lavar também O quarto do bairro Você lava Só pra trocar o barco Aqui nessa vila da frente Cheio de lavador Pra lavar caminhão E aí tem gente lavando A caçamba aqui do lado direito Tem gente lavando ainda Tudo levantado Desencarnindo aí Aqui do lado esquerdo é lavador também Tem ninguém lavando Tem ninguém É um dia de chuva aí né Esse dia aí deu uma estiada aí O povo tava tudo aí pra lavar né Agora muita chuva aí Não lava não né Não compensa E o tempo vai continuando desse modelo aí Viu gente Acho que hoje Vai ser o dia inteiro assim Viu Desse modelo aí Aqui ó Aqui ó Aqui tem mais lavador aqui ó Do lado esquerdo aí ó Esse pátio aí Tudo é lavador ó É um baúzinho aí Mas o baúzinho tá lavando não O baúzinho acho que tá no boteco ali Tomando um café Aqui ó Tudo parado aí ó Tudo parado aí ó Tudo lugar de lavar caminhão aí Bacana gente Vamos acelerando aqui Vamos ver o que procede aí pra frente Opa Tudo certo aí Tudo bacanizado Tudo tranquilo Tá Vim aqui pra falar pra vocês aí O que que aconteceu hoje Vinha gravando o vídeo ali né Tudo tranquilo Muita chuva né De manhã tava ali estiado Depois começou a chover pra cá Da Tailândia e tudo tranquilo né Bastante chuva E aí aconteceu uma Que que eu digo aquilo ali Uma tragédia né Graças a Deus que não machucou ninguém né Aí é Lá no Goianese né Lá entre Próxima de Goianese ali né A pista A Rodovia ali é A água levou embora né Caiu tudo lá e O caminhão bateu lá Quebrou tudo A parte da carreta né Mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém né E ficou a pista interditada lá né Mas vou apanhar os vídeos aí pra vocês verem aí Os vídeos que a galera mandou pra mim Que eu passei e não tinha nada Não tinha nada Dali a pouco a pista caiu Na hora que eu tava em Jacundá né Aqui da Goianese é Jacundá da Acho que é 80 ou 90 km E aí mandaram os vídeos pra mim Da rodovia lá Que tinha caído lá Beleza Mas tudo tranquilo aí Menos mal aí que não machucou ninguém né Tá O problema é que vai ficar interditado lá né Até arrumar lá Bacana Aí vou apanhar os vídeos aí pra vocês verem aí Olha aí Galera aí Tudo aqui no custo Os caminhão tudo manobrando e voltando pro custo O meu tá ali embaixo ainda Aí agora se encontra É Galera O trem tá feio ó Como é que tá aqui derramando água aí Olha aqui né O Dourado do Escarajá do Poço do Trevo Aqui Tomando um café aqui né Tomando aqui ó Bolo Bolo de pote Ah Nunca vi isso aí E o trem tá derramando água Mas beleza aí Ó ficando por aqui Terminar esse vídeo aqui Tá Amanhã nós faz mais outro aí Tudo de bom Quer comer Tchau 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 Obrigado.